Olha para mim Para que discutir sem saber porquê Se o que eu sinto ainda é igual à primeira vez Não queres dar a parte fraca E eu não quero dar o braço a torcer Mas vai ter de ser Sim, vai ter de ser Puxaria a um desperdício Deixar este vício morrer Escusas de mentir Pode falar assim Pois o que sentes ainda é igual à primeira vez Eu estou a sentir E tu sabes que sim Que sim, eu sinto mesmo o que senti na primeira vez Não quero é dar a parte fraca E tu não queres dar o braço a torcer Mas vai ter de ser Sim, vai ter de ser Puxaria a um desperdício Deixar este vício morrer Eu sei que não queres voltar a sofrer Nem eu quero voltar a sofrer Oh não Mas vai ter de ser Sim, vai ter de ser Puxaria a um desperdício Deixar este vício morrer Puxaria a um desperdício Mas vai ter de ser Mas vai ter de ser Sim, vai ter de ser Puxaria a um desperdício Deixar este vício morrer E vai ter de ser Puxaria a um desperdício Puxaria a um desperdício Puxaria a um desperdício Amém